Tem uma música que já tá gravada e que vem aí até o final do ano a gente lança e a gente tá trabalhando em algumas coisas, mas ainda tudo na nossa mente. Vamos colocar no papel e aí vamos ver o que vai dar. O meu EP é aquele primeiro que eu gravei e esse segundo ele é tipo um... se chama tipo session, um negócio mais intimista, um negócio mais... não chega a ser um EP, né? Mas é uma sensação muito boa porque foi algo muito meu, assim, foi dentro da minha casa, foi com os meus amigos e minha família. Foi a primeira vez que eu me vi num palco, entre aspas, cantando minhas músicas e músicas que eu admiro muito também, que eu faço algumas versões. Então, assim, foi muito importante pra mim, pra eu sentir como é um show, sentir um pouquinho de como é um show, porque eu fiz participações, mas as minhas participações eu entrava normalmente pelo fundo do palco, fazia minha música, saía. Então, eu não sentia muito o que era cantar minhas músicas, um show. Então, tô muito feliz, muito grata, espero que as pessoas gostem. Vão lá, se inscrevam no canal e assistam os vídeos e digam o que vocês acharam, porque é pra vocês. Eu tô muito ansiosa pra fazer um show com o público, eu espero que seja breve e pra Paraíba também, eu quero muito chegar na Paraíba, ver o povo cantando as minhas músicas. Tô muito ansiosa, vem aí, quem sabe?